E nós temos um convite especial a você. No Vida Mais Leve deste sábado, falaremos sobre tratamentos oncológicos que auxiliam na cura e na qualidade de vida do paciente. E para falar sobre o assunto, o médico oncologista Dr. André Luiz Bini. Não é isso, doutor? Isso mesmo. Aguardamos a todos com informações importantes sobre a prevenção e o tratamento. Não percam, hein? Será neste sábado. Nós te esperamos! Obrigado.